E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Marcela Pontes fazendo mais um vídeo de remoção de conta Google, galera. Muita gente tem ido nos vídeos antigos que eu posto aqui, os vídeos que eu já postei de remoção de conta Google, falando que não estão conseguindo, porque quando eles tentam acessar aquela parte onde tem o vídeo do YouTube, a pessoa não consegue porque não acha lá a parte onde está, não consegue abrir o vídeo do YouTube para sim direcionar para o navegador e conseguir fazer a remoção. Nesse vídeo você vai aprender onde que está a parte para abrir aquele mesmo vídeo. Acontece que aquele vídeo, eu acho que ele saiu fora do ar no YouTube, eu acho que foi removido, não sei o que aconteceu com ele, e por isso que ele não está abrindo mais ali naquele link. Mas nesse vídeo agora você vai descobrir como você vai fazer para abrir ele novamente, beleza? Eu estou aqui com o J5 G570M, esse aqui é o modelo dele. Eu vou mostrar aqui para vocês que ele está com bloqueio. Aqui está com bloqueio aí, você está vendo aí o bloqueio. E a gente vai estar fazendo a remoção da conta Google. A primeira coisa que você tem que fazer, quando você for fazer isso, é resetar ele novamente. Por que resetar novamente? Para que todo o procedimento que você já tentou fazer aí, seja excluído e voltado do zero. Então você reseta ele novamente, eu vou fazer aqui para vocês e depois a gente vai para a tela do celular. Você desliga o seu aparelho, aperta o botão Power, vai aqui em desligar, desliga ele, deixa ele totalmente desligado. Não dá de remover a bateria porque esse modelo ele é lacrado. Esse método também funciona no J7 que eu já testei, no J8 também, tá? Vamos fazer. O link para os arquivos vai estar aqui na descrição do vídeo também, beleza? Desliguei ele, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar ele novamente no modo reset. Volume para cima, pressiona o botão de volume para cima, aperta o botão de menu no meio e botão de Power. Beleza, apertei, ele vai vibrar, apareceu, solta o Power e fica pressionando só o botão volume para cima e o menu. Ele vai vir para essa tela aqui, tá? Chegou nessa tela aqui, o que a gente vai fazer agora? Vamos esperar aqui, ele está lendo ali alguma coisa, ele está instalando o sistema de update, tá? Aqui, não sei se vai pegar foco porque eu estou gravando com a câmera frontal aqui do meu smartphone, então talvez não pegue foco. Beleza, vamos esperar, pronto, no Command. Apareceu isso aqui, o que você vai fazer? Você vai apertar Power, volume para cima, soltou, beleza? Então, quando aparecer aquilo ali, você vai apertar o Power, rapidamente, você aperta, mantém pressionado o botão de Power, aperta o botão volume para cima e solta o Power e o volume e vai vir para essa tela. Nessa tela aqui, você está vendo aí, não sei se vai dar de ver, nós vamos descer até a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta opção, que é o Wipe Data Factory Reset, beleza? Beleza, chegou aqui nessa parte, a gente vai com o botão de Power confirmar, tá? Então, eu vou clicar aqui, vou confirmar, confirmei, ele veio para essa tela aqui, aqui você vai, volume para baixo, IES e Power novamente, beleza? Pronto, ele está apagando todo o sistema, beleza? Voltou para cá, agora só dar um Power aqui para confirmar e reiniciar o telefone, beleza? Aí ele vai reiniciar novamente, agora eu vou pôr a câmera aqui mais em cima, para a gente poder ver certinho como é que eu vou fazer o procedimento aqui, tá ok? Então, enquanto isso, enquanto ele está reiniciando aqui, o seu também está reiniciando aí, se você fez do mesmo jeitinho, ele vai estar reiniciando agora. Enquanto isso, você já clica no like aqui embaixo, tá? Já deixa o gostei aí. Se não for inscrito, se inscreve aqui, se possível, passe sempre por aqui, ative as notificações para você receber as notificações dos vídeos que eu estou postando aqui, para você dar essa força aqui para o nosso canal, beleza? Não pula propaganda, porque é através dela que a gente também é recompensado aqui no YouTube, beleza? Então, bora cortar a câmera e vamos pôr a câmera aqui em cima, para a gente ver como é que é o procedimento agora, ok? Ok, beleza pessoal? Então, ele está abrindo aqui novamente, está instalando os aplicativos, depois que ele reiniciou, ele demora um pouquinho para ele voltar aqui para essa tela, tá? Então, é só você aguardar um pouquinho que ele já vai começar aqui, já vai abrir aqui a parte de configuração. Só esperar mais alguns segundos e ele vai voltar novamente, tá? Então, vamos aguardar aqui e pronto. Ele voltou aqui para a tela de bem-vindo. Aqui você vai fazer o seguinte, primeiro a gente precisa da conexão de internet, tá? Caso você já tenha visto algum outro método, você sabe que precisa estar conectado na internet. Seja através da rede Wi-Fi ou seja através da rede 3G ou 4G que você tiver, beleza? Mas precisa da internet. Eu vou pela rede Wi-Fi aqui, deixa eu entrar aqui com a minha senha aqui da minha rede aqui, beleza? Deixa eu pôr aqui rapidão, pronto. Conectando aqui na rede. Uma vez conectado na rede, o que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar acessar o famoso TalkBack, né? Você volta, sai primeiro dessa tela aqui do Wi-Fi. E aqui nessa tela de bem-vindo, você vai pressionar os dois dedos aqui na tela. Mantém pressionado. Ele vai falar aqui que você, para acessar o modo TalkBack, você precisa manter o dedo pressionado. Você mantém e ele vai buzinar. Pronto. Buzinou. Soltei. E vai abrir agora o modo TalkBack. Pronto. TalkBack ativado. Com ele ativado, agora a gente vai fazer o L na tela, né? Um L. Beleza? Abriu esse menu de contexto global. Você clica uma vez aqui em configurações do TalkBack. E agora clica duas vezes rapidamente. Pronto. Duas vezes. Ele abriu a configuração do TalkBack. Para eu suspender agora o TalkBack, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o botão de volume para cima. E o botão de volume para baixo. Beleza? Então vamos lá. Os dois botões ao mesmo tempo. Você pressiona. Suspender o TalkBack. Beleza. TalkBack suspenso. Agora a gente clica uma vez aqui no OK. E duas vezes rapidamente para suspender ele. Pronto. Agora ele voltou para o comando normal. Vamos aqui em ajuda e feedback. Rolei tudo. Vim em ajuda e feedback. Ok. Cliquei aqui uma vez. Ele vai abrir aqui a ajuda. Aqui que está o negócio pessoal. Nos outros métodos ele pede para acessar aqui. Get Start With Voice Access. Aqui ele era para abrir um vídeo aqui nessa parte aqui. Logo abaixo disso aqui. E abrir um vídeo aqui. Só que não está abrindo mais. Você volta. Uma vez. Ele veio para cá. E aqui a gente vai em usar o código Morse. Aqui tem um vídeo. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai dar um play. Dá um clique de novo em cima. Tem que aparecer o título do vídeo. Aí você clica no título do vídeo. E ele vai abrir o YouTube. Beleza? Até aqui tudo bem? Apareceu aqui atualizar. Você clica agora não. Ele voltou para essa tela aqui. Beleza? Aqui você vai fazer o seguinte. Você vai clicar e segurar e puxar para baixo. Para esse vídeo vir aqui embaixo. Arrasta para o lado. Fechei ele. E agora que eu vou na busca aqui. E vou digitar aqui o nosso canal. Marcelo Tec. Beleza? Dá um pesquisar. E aqui está o nosso canal. Beleza? Então vamos aqui. Vamos primeiro aqui. Remover conta Google G5. Clica aqui. Esse é o primeiro vídeo. Por que a gente precisa vir aqui? Porque eu quero pegar só o link que tem aqui. Então eu vou clicar aqui. Espera essa propagandazinha passar aí. Para dar aquela força aqui para o canal. Beleza? Passou. Espera ela. Não clica em pular anúncio não, pessoal. Dá essa força para mim aí. Não clica em pular anúncio não. Pronto. Começou aqui. Essa pessoa maravilhosa que eu vos falo ali naquele vídeo. Você vai aqui agora. Ela vai estar assim. Você vai clicar aqui nessa setinha que tem aqui. Clica aqui. Rola aqui. Nós precisamos desse links aqui. Beleza? Vamos aqui nesse baixo aqui. Arquivos necessários. Você vai clicar aqui. Quando eu clicar aqui. Ele vai abrir o navegador. Vai abrir o navegador do próprio Samsung. Abriu esse menu aqui. Você pode fechar. E aqui você vai digitar. Não vai ser esse link não, galera. Você vai digitar aqui. Encurta. Encurta. Tá? Desse jeitinho aqui. Encurta. Ponto. Eu. Barra. Vocês lembram que eu falei que esse método funciona para o J5, J6, J7. A maioria dos aparelhos que estão na versão do Android 6.0 para cima. Cliquei aqui. Agora você vai aqui. Um bloco. Você vai escrever assim. Um bloco. O link vai estar na descrição do vídeo também. Caso você queira ler e não saber como escrever. Um bloco. J7. Um bloco. J7. 2016. Tá? 2016. Beleza? Feito isso. Você clica em ir. E ele vai abrir agora aqui a página. Beleza? Vamos dar o foco aqui. Esperar dar o foco. Beleza? Chegou nessa parte. Você basta clicar aqui em Entendido. Rola aqui embaixo. Rola. E tá aqui, ó. Clique aqui para prosseguir. Você clica aqui. Se aparecer esse negócio aqui para você fazer. Normalmente é semáforo. Faixa de pedestre. Faixa. Isso aqui. Você faz isso aqui, ó. Se for semáforo, você vai marcar onde tiver semáforo. Clique em Avançar. Ele chegou aqui, ó. Seu link está quase pronto. Beleza? Ó. Espera os segundos passar. Apareceu essa notificação? Pode clicar em Negar. Espero o segundo passar para ativar o botão aqui, ó. Ativou o Obter Link. Aí você clica aqui, Obter Link. Aguarda. Pronto. Veio para o Mediafire, tá? Por que o Mediafire, galera? Antes eu colocava no Google Drive, mas o Google é tão sacana que ele estava removendo os arquivos de lá, pessoal. Então ele removiu os arquivos e a pessoa fica chateada achando que sou eu que estou removendo. Mas não, galera. É o Google que remove, tá? Então eu vou baixar aqui. Vou começar baixando o Remote 1, tá? Clico aqui. Por que que eu vou começar baixando ele? Porque ele demora a baixar. Ele é maior. Ele é 28 MB. Então eu vou começar com ele aqui, ó. Iniciando o Download. Apareceu aqui. Beleza. Agora eu volto. E vou agora no Kick Short Coat, tá? Clica aqui na setinha. E vou por para baixar. Enquanto isso, está baixando o Remote lá, tá? Iniciando o Download. Pronto. Começou a baixar. Agora eu volto aqui e vou aguardar aqui alguns... Vou voltar de novo. Vou voltar aqui nessa tela. Vou aguardar alguns segundos até aparecer que o download foi concluído. Caso não aparecer que o download foi concluído, você vai fazer o seguinte. Presta atenção aqui, ó. Você vai em Favoritos, tá? Você clica em Cancelar aqui, hein? Você vem em Histórico, tá? Histórico. Agora Histórico de Downloads, tá? E aqui vai estar os aplicativos. Você vai primeiro nesse Kick Short Coat aqui, tá? Primeiro esse. Não vai primeiro aquele lá, não. Abriu Configurações, você clica em Configurações. Pronto. Clicou em Configurações, ele sinalizou aqui fontes conhecidas. Mas a gente vai fazer uma coisa primeiro. Já vamos adiantar. Você vai aqui em Outras Configurações de Segurança. Você vai rolar aqui, ó. Administradores de Dispositivo. Você vai clicar aqui e vai desmarcar essa função aqui, ó. Desmarca isso aqui. Desativar. Tá? Pronto. Tem que ficar assim, ó. Administradores de Dispositivo desmarcado. Voltei. Galera, o vídeo é longo, mas eu tenho certeza que vai resolver seu problema, beleza? Então, vamos lá. Voltei. Agora sim eu vou marcar fontes desconhecidas. Permitir nessa instalação? Não. Vou desmarcar isso aqui que eu quero já que ele permita, inclusive, o outro aplicativo quando for instalar. Então, eu já desmarco ali. Dou ok. Beleza. Deseja instalar este app? Não requer acesso especial. Instalar. Pronto. Vamos instalar ele. Instalou? Clico em Abrir. Esse eu posso abrir, tá? Agora, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou verificar se eu vou precisar do remote 1. Então, eu vou digitar aqui na atividades, Google. Dou ok. E vou procurar aqui, ó. Gerente de conta Google. Vou contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, aliás. Aqui, o 4 está com erro. Então, eu vou precisar do remote. Agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou em Aplicação. Vou rolar aqui e vou em Config. Tá? Config. Tentar. E ele vai abrir a configuração do celular. Beleza? Até aqui, tudo bem, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos em Aplicativos. Carregou aqui. Nós vamos aqui nesses três pontinhos aqui em cima. E vamos aqui em Mostrar Aplicativos do Sistema. Ele vai abrir um monte de aplicativo aqui. Vamos atrás do primeiro. Vamos rolar. Rolar. Assistente de configuração. Clica no primeiro. Forçar a parada. Forçar a interrupção. Beleza. Volto. Vou no segundo. Assistente de configuração de novo. Forçar a parada. Forçar a interrupção. Esse assistente de configuração agora já me dá acesso a essa barra aqui, ó. Viu que antes não tinha acesso. Beleza. Parei ele. Vou rolar de novo. Vou lá no final. Vou lá na letra G, galera. Vamos rolar aqui até aqui, ó. Chego aqui na letra G. Eu vou procurar com cuidado agora aqui. Gerente de conta Google. Tá aqui. Cliquei. Forçar a parada. Forçar a interrupção. E desativar. E esse gerente de conta Google eu vou desativar. O outro foi só forçar a parada. Volto. Vou procurar agora aqui, ó. Google Play Service. Cliquei aqui nele. Forçar a parada. Forçar a interrupção. E desativar. Pronto. Desativei os dois. Beleza? Volto. Vou aqui embaixo. Eu vou atrás aqui e ver se tem aqui o de configuração. Sistema. Deixa eu ver aqui no S. Samsung. Temes. Engane. Alguns tem. Outros. A maioria não tem, galera. Eu só vou fazer isso aqui só pra checar mesmo pra ver se tem. Não tem. Beleza. Voltei. Voltei. Cuidado. Não volte demais. Volte até aqui. Voltei de novo. E agora eu vou procurar aqui meus arquivos. Tá? Vou rolar aqui. Vou atrás de meus arquivos. Aqui. Meus arquivos. Tem dois. Tanto faz. Eu vou no primeiro. Tentar. Agora eu vou em download. E agora aqui tá o remote. Se eu clicar aqui nele e ele disser que não dá de instalar, se ele não abrir isso aqui, é porque ainda não baixou. Talvez a sua internet seja um pouco lenta. Talvez ainda não tenha baixado, tá? Então você aguarda um pouquinho até ele, quando você clicar, ele tem que abrir desse jeito aqui. Beleza? Vou em próximo. Instalar. Tá instalando. Aguarda aí alguns segundinhos, que ele demora um pouquinho pra instalar, porque esse aqui é um pouquinho maior, mas esse aqui é o responsável por praticamente fazer o desbloqueio. Feito isso, não precisa clicar em abrir. Só concluído. Volto. Cuidado na hora de voltar de novo. Volto até aqui. Volto mais uma vez. E vou voltar de novo lá em config. C, C, config. Cadê, cadê, cadê? Config. Aqui, ó. Configuração. Tentar. Agora, eu vou aqui em contas. Cadê aqui? Eu vou procurar aqui contas. Não lembro bem onde é que tá. Deixa eu ver aqui. Nuvem e contas. Beleza? Vou em nuvem e contas. Cliquei aqui e agora eu vou em contas. E agora eu vou em adicionar conta. Vou escolher aqui Google. Conta Google. Espera aí, ó, só um segundo. Ele não vai dar agora aquele erro, tá? Ele vai abrir aqui só um segundo. E vai abrir pra você colocar sua conta Google. Se você tiver conta Google, você entra com ela. Se você não tiver, você vem aqui e cria uma conta. Beleza? Eu já tenho uma conta. Vou entrar com ela aqui. É, uma ponte. Beleza. Concordo. Só um segundo. Aqui, galera, ele vai adicionar a conta e vai dar um erro e ele vai voltar lá pra aquela tela. É normal. Deu esse erro aqui? Beleza. Nada a ver. Tudo bem. Volta. Cuidado na hora de voltar. Volta de novo. Venho agora aqui, ó, em config de novo. Aqui eu vou procurar de novo aplicativos. Beleza? Põe aplicativos e vou ativar todas as coisas que eu desativei. Então, eu clico aqui nos três pontinhos. Mostrar aplicativos do sistema. Clico aqui em todos os aplicativos e vou aqui em desativado. Esses aqui são os que estão desativados. Só que são só esses dois que a gente vai ativar, tá? Então, eu clico em Play Service. Ativar. Voltei. Gerente de conta Google. Ativar. Voltei. Volto de novo. Vamos agora... Falta uma coisa aqui, ó. Gerente de conta Google. Tá, beleza. Não, ali tá certo. Aí, agora eu vou em segurança. Vamos voltar mais um. Não, é config de novo. Vou tentar. Desculpa. Não era voltar mais um, tá, pessoal? Desculpa aí. É aqui, ó. Tela de bloqueio e segurança. Agora, vamos em... Vamos procurar aqui. Cadê? Outras configurações de segurança. Administrador do dispositivo. Isso aqui a gente precisa marcar de novo, tá? Vamos marcar os dois de novo. Ativar. E ativar. Beleza? Eu preciso já estar ativado esses dois. Voltei. Voltei. Agora, você pode voltar tudo. Pode voltar tudo, 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 tudo de um. Pode voltar, fechar a janela. Voltar lá pro comecinho. Lá na configuração. Beleza? Volta aqui o YouTube. Volta os canais. Volta tudo. Aqui no começo. Volta isso aqui. Tem que voltar lá pra primeira página onde a gente tava da configuração. Volta, trem. Aqui. Agora, clica em iniciar. Já tá conectado. Próximo. Termos e condições. Concordo. Próximo. Beleza, galera. Aqui ele já vai estar desbloqueado agora. Porque eu já adicionei uma conta. Então, ele vai já funcionar. Vamos ver. Aqui ele demora um pouquinho essa verificação de rede. Tá? Tudo bem. O vídeo tá bem longo, mas é porque esse método é sensacional, velho. Isso aqui funciona, eu acho que pra maioria dos telefones Samsung e Motorola. Motorola eu testei só em um e deu certo também. Caso o seu seja Motorola, eu vou deixar um link aqui no card de um outro método que tem aqui que funciona mais no Motorola, usando um outro aplicativo, tá? Esse aqui é mais e é pra Samsung. Qualquer Samsung de 2016 pra cima funciona esse método aqui. 100%. 99.9% de chance de dar certo, beleza? Então, ele vai verificar aqui a rede. E se você ainda não deu o like, já deixa o like aí pra ajudar a gente, mano. Tá? Deu trabalho, ó. 16 minutos já de vídeo, velho. É trabalho. Entendeu? Então, mas com certeza vai dar certo aí pra você. É uma demora que com certeza vai te ajudar aí, tá? Então, vamos esperar aqui, ou talvez eu dê um corte aqui agora. Quando ele passa daquela ali, ó, ele vem pra cá. O conto adicionado, ele diz que já tem uma conta adicionada, é só clicar em próximo. Aí agora ele vai demorar mais ali uns 30, 40 segundos, mais ou menos, nessa tela aqui. Diz que ele fala só um segundo, mas não é só um segundo, tá? Só você aguardar que ele já vai passar dessa tela aqui. Talvez você esteja achando aí. Por isso que é bom, galera, quando você for fazer esse método, sua bateria tá carregada, tá? Pronto. Passou aqui, você pode clicar aqui no começo, você não vai configurar nada ainda, tá? Vai clicar aqui, não, obrigado. Pular. Ignorar. Isso aqui você tem que fazer desse jeito aqui, tá? Não configure nada ainda, pessoal. Tá? Então, vamos aqui. Rolar pra baixo. Pular. Pular. Rolar pra baixo. Finalizar. Espera aí, vai fazer essa localização aqui. É normal, ele vai atender, vai acender aqui, ó, o da localização aqui. Isso é normal. Você aguarda mais um pouquinho, que depois daqui ele já vai pra tela lá, inicial, tá? Ele é demorado, veja. Essa primeira parte aqui dele é bem xarope, né? Porque ela é mais demoradinha. Mas não configure nada ainda. A pessoa só vai pulando, avançar, até chegar na parte de finalizar, tá? Não configura nada ainda. Porque a gente vai resetar ele novamente, a gente vai formatar ele de novo, pra tirar todos os resíduos que ficou dessa recuperação aqui, tá? Então, aqui você aguarda um pouquinho, ele demora um pouquinho também aqui nessa parte, tá? Cerca de um minutinho aí, mais ou menos. Beleza. Ele abriu aqui agora, ó. Já abriu aqui o gerenciamento de cartão? Sim, porque eu já tô com o chip aqui. Vou dar só um ok aqui, pra ele ir mais rápido. Pronto. Só que você vai ver que aqui em cima, ó, ele tá meio que bugado, tá vendo? Tá aparecendo um negócio aqui, ó. Ele tá bugado. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai resetar da forma correta. Que a forma correta de você formatar seu aparelho, caso você queira formatar ele colocado zero, é fazer isso aqui, tá? Pode clicar aqui em Discord. Você vai baixar a barrinha, vem aqui na catraquinha aqui de configuração e vamos aqui em gerenciamento geral, tá? Gerenciamento geral. E aqui, ó, restaurar. É por aqui que você formata o celular, tá, pessoal? Não formate pelos botões, não. Porque você danifica seu aparelho, com certeza, tá? Então, restaurar. Agora eu venho aqui em restaurar padrão de fábrica, tá? Quando eu faço isso aqui, ele automaticamente já remove a conta Google que eu tinha colocado no aparelho, tá? Então, eu vou redefinir, apagar tudo. Pronto. Ele vai desligar e vai voltar do começo já com ele, todo já zerado de novo. Aí você vai começar a fazer a instalação nele novamente, tá? E aí sim, você começa a configurar com seu Gmail, com as suas senhas, com sua conta Samsung e tudo mais, beleza? Então, se esse método serviu aí pra você, se deu certo, não esquece de deixar um like, compartilha esse vídeo aí com alguém que você conhece que tá passando pelo mesmo problema de conta Gmail, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Bora lá. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero ter te ajudado aí. Ficou um pouquinho longo, mas é necessário, porque é pra ensinar todo o passo a passo da melhor forma possível pra você fazer aí e resolver o seu problema, beleza? Então, vou te pedir mais uma vez, caso você não for inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, dá essa força aí. Clica nos próximos vídeos que tem aqui no final do vídeo aqui, ó. Eu vou deixar passando aqui do lado aqui os dois últimos vídeos que foi gravado, o último vídeo. E um vídeo relacionado a esse aqui de remoção de conta Google. Se possível, assiste esses vídeos aí, tá? Se ainda não for inscrito, clica nesse Mzinho que tem bem por aqui assim, ó, pra você se inscrever aqui no nosso canal também e ativar as notificações. E na descrição do vídeo tem o meu Instagram também aqui, tá? O meu Instagram e o meu Facebook pra você seguir lá e participar, mandar perguntas, se você tiver dúvida, beleza? Então é isso aí, galera. Eu sou o Marcelo Apontes. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Fui! Fui!